A obra foi entregue no tempo previsto, pouco mais de duas semanas. O trânsito no viaduto da Avenida H, no Jardim Goiás, já foi liberado. A Prefeitura reforçou as pilastras de sustentação, construiu uma nova escada de acesso e aumentou as bocas de lobo. Mas será que isso é o suficiente? Para saber a resposta, levamos até o viaduto o professor Ricardo Veiga, engenheiro há mais de 40 anos. Olhando de forma superficial, ele constatou que os reparos foram emergenciais. Pelo que se observa, parece que foram trabalhos realizados, tanto da parte de drenagem quanto da parte de recuperação da estrutura, trabalhos emergenciais. Não foi realizado um trabalho com rigor técnico e científico. O viaduto da Avenida H é um dos mais problemáticos de Goiânia. A estrutura é antiga e sempre que chove, ele fica alagado. Sem falar que as pilastras estavam cedendo. Mas se esses problemas foram resolvidos, só o tempo dirá. A gente não observa aqui nenhuma rede nova, né? Parece que eles fizeram um complemento de rede apenas, né? E esperamos que dê solução. E agora, vamos ao passo a passo.